A Bíblia diz que o amor é o maior dos dons, é o que realmente deve ser cultivado Porém, eu também acredito que a fé é muito importante para os dias que estamos vivendo Pois sem fé é impossível agradar a todos É mais ou menos assim Já usei de gratidão com quem já foi meu irmão Já quis ser rebelião em tempos de união Já desejei construção pra quem quis minha destruição Confessei amor cristão e tava sendo um pagão Fazer rap é um problemão e eu sou a resolução Fato muitos morrerão em tempos de revolução Me diz desse Brasilzão, quem que tá pelo povão Sem protesto e contestação, a sua causa vai ser em vão Cada linha do meu som, tô botando o meu coração E depende um esporão, pra cada um vacilão Que na frente tá judão e por trás é só traição Sei que os judas tombarão e os justos prosperarão Mas o que é certo então, nesse mundo não é ladrão Se o que vim é charlatão e os honestos para na mão Se o joelho tá no chão, obtenho proteção É que eu nunca esqueci o poder da oração Irmão, irmão, fé Quando tudo foi difícil eu tive fé Quando nada dava certo eu tive fé E pra isso aqui vim cá eu vou com fé Se não for eu quem vai me querer de pé Aquelas fé, sem abaixar minha cabeça Pura fé, acredite no seu corre tenha fé Nunca fé, porque fé, nós morreu o céu Que fez os carros de malandro só pra Meu rap quebra as correntes, o de vocês traz prisão Cês querem aprender a mente e eu trago nova visão Pra que assim a minha gente alcance a libertação Inimigos nem concorrentes, minha função Livro aberto eu confesso quantas vezes fui cuzão Mas pra pegar no oitão não faltava motivação Mas essa vida é pra mim não, esse é o poder da opção Essa vida não é pra nós não, no seu cérebro ativação Essa rima é o avião e eu tenho habilitação Mas o menor de quebrada sonhando com robôzão Eles nunca deram nada e ainda querem ser zoião Fiscalzinho cobra a pedagem, eu burro a fiscalização Já caí na escuridão, arrastado por depressão No feitiço sedução, quase fui corrupção Hoje sei o preço alto de correr a plantação E se dependesse de alguns eu nem tava aqui vivão Irmão, fé Quando tudo foi difícil eu tive fé Quando nada dava certo eu tive fé E pra isso aqui vingar eu vou com fé Se não for eu quem que vai me querer de pé Aquelas fé Sem abaixar minha cabeça, pura fé Acredite no seu corre, tenha fé Porque ver nós morreros é o que muitos querem De uma ano só pra 2050